Olá, irmão. Olá, minha irmã. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez estamos juntos aqui. Quero declarar sobre a tua vida antes de qualquer coisa, né? A palavra de vitória, a palavra de bênção. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família, sua vida física, emocional, espiritual, financeira, que realmente sobre ti, amado e amada, resplandeça e a glória do Senhor em nome de Jesus. Independente da sua placa denominacional, independente da sua religião, quero te abençoar. O mais importante, amado, o que alegra o meu coração é poder todos os dias te abençoar, declarar sobre a tua vida uma palavra de vitória em nome de Jesus Cristo. Nesse mundo tão tribuloso, tão terrível que a gente está vivendo, né? A gente poder parar um pouquinho e falar das coisas boas que Deus tem pra nós. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando a gente tem Jesus no coração, vem as lutas, vem as dificuldades, claro, vão vir as adversidades, as pelejas, mas o bom ânimo que é gerado pela presença de Deus no nosso coração, nos fortalece, nos capacita e não deixa a gente parar de maneira alguma. E é isso que eu digo pra ti também, amado. Por mais difícil que seja sendo a tua caminhada, não pare. Não pare. Deus não te fez um perdedor ou uma perdedora. Deus não te fez pra ficar na beira do caminho. E mesmo que você esteja passando por adversidades, mesmo que você tenha tido experiências difíceis na sua vida, algo marcou a sua vida, a sua história, tire proveito de tudo isso. Use tudo isso, amado. Porque nada acontece na vida do ser humano que, principalmente aquele que tem uma aliança com Deus, nada acontece por acaso. Tudo acontece com propósito. Aliás, amado, mesmo aquele que não tem aliança com Deus, tudo acontece pra se cumprir ou pra fazer se cumprir um propósito. A gente não tá nesse mundo por acaso. A gente tá aqui cumprindo uma missão, cumprindo um legado, algo que o Senhor tem pra mim, pra você e que ninguém vai realizar a não ser eu e você. São coisas específicas que cada um recebe da parte de Deus pra poder realizar em nome de Jesus. Eu quero ser benção na sua vida e eu sei que você também. Além de ser benção na minha vida, você vai ser benção na vida de muita gente também, pra honra e glória do nome de Jesus. Não pula o vídeo, hein? Fica comigo aqui. Eu queria compartilhar contigo algumas palavras do livro de Oseias. É um livro que a gente não... habitualmente a gente não lê muito, né? Na Bíblia. A gente não usa muito no dia a dia, né? Você não ouve muito os pastores usarem o livro de Oseias e o profeta Oseias, amado, foi tremendamente usado por Deus no momento difícil, no momento de luta, no momento de perseguição, no momento de decadência espiritual, moral. O povo de Deus havia se afastado do Senhor, havia se afastado dos valores e princípios e, por causa disso, Deus permitiu que viesse sobre eles algumas situações difíceis, algumas provações, uma disciplina, amado. Deus veio ali e tratou de uma maneira bem intensa, né? Ali no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quer dizer, o povo desaprendeu a palavra, desaprendeu os princípios, fugiu da presença de Deus e, por causa disso, por não preservar os ensinamentos da palavra de Deus, acabaram caindo nas ciladas do diabo. Porque a gente sabe disso, né, amado? Meu irmão, minha irmã, quando a gente se afasta de Deus, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de ouvir a palavra, a gente deixa de buscar os ensinamentos das escrituras, a gente vai ficando cada vez mais fragilizado e mais susceptível aos ataques de satanás. Talvez você esteja sofrendo nesses dias por falta de conhecimento, porque você, em algum momento, se afastou da palavra, se afastou das promessas de Deus, deixou de orar, deixou de ir à igreja, deixou de buscar a presença do Senhor. E, amado, eu não estou aqui dizendo que você tem que vir para minha igreja ou ir para aquela ou aquela, aquela ou outra, mas que você precisa de ter comunhão com Deus. Isso é fato. Amado, um homem sem Deus, ele se torna nada, nada. Ele se torna aí um, um, um errante na terra. Mas quando a gente vem para a presença de Deus, quando a gente está em Deus, através de Jesus Cristo, a gente começa a ter essência, a gente começa a ter brilho, a gente começa a ter unção. Amém? E é isso que Deus quer para a sua vida. E olha o que o Senhor fala aqui também, além de Oséias 4, 6, ali no capítulo de número 6, né? No capítulo de número 6, a palavra diz assim, ó, vinde, tornemos para o Senhor. Olha só. Sabe, eu entendo que essa palavra, amado, é para nós, povo brasileiro, para toda a nação brasileira, sabe? Eu acho que a gente já percebeu que andar longe de Deus, não, não é legal, não é legal. Que colocar a política em primeiro lugar, não é legal. Que colocar dinheiro, sucesso, religião, líderes religiosos, né? Fama, sucesso, nada disso. Nós temos que nos voltar para o Senhor. Por isso, Deus usa a boca de Oséias, o profeta Oséias, para dizer, venham, tornemos-nos para o Senhor. Olha só. Ele nos desperaçou, né? Ele reconhece aqui que o povo foi desperaçado, sofreu, foi disciplinado. É mais ou menos o que a gente está vivendo como povo brasileiro hoje. Não está fácil, não. Nós estamos sendo moídos. Você sabe disso. Está difícil. Está doendo. Está doendo. Moralmente, emocionalmente, financeiramente, né? E em todas as demais áreas. E, sobretudo, espiritualmente. Mas o Senhor diz, voltem para mim, voltem para o Senhor, porque Ele nos desperaçou, mas nos sarará. Deus nunca vai deixar, amado, a gente chegar até o final arrebentado. Não. No meio do caminho, Ele nos nos arrebata, Ele nos toma para si e nos cura, nos sara, né? Ele fez a ferida, mas a ligará. Depois de dois dias, nos dará a vida. No terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos, olha lá o verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva, como a chuva, ou a primeira chuva que rega a terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler até aqui. Depois, com mais tempo, leia todo o texto, todo o livro de Oséias. São poucos capítulos. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. E é o que o Senhor está mandando dizer agora, para você que está me acompanhando. Talvez não foi fácil, não tem sido fácil a tua caminhada. A ferida foi aberta. A luta está grande. A dificuldade é imensa. Mas o Senhor hoje está dizendo, volte para mim. Abre o teu coração. É simples. É só você falar, Jesus, eis-me aqui. Senhor, me perdoa por eu ter andado tão distante da tua presença. Me perdoa, Senhor, por ser teimoso, por não ouvir a tua voz quando eu mais precisava. E saiba que o Senhor, neste momento, e através desta oração, está te abraçando, te acolhendo, te segurando, te sarando. E eu digo para ti, amado, agora como profeta, quando terminar esse vídeo, quando você terminar de assistir esse vídeo, prepare o teu coração. Eu não estou dizendo talvez, eu estou lhe afirmando, nas próximas horas, Deus vai surpreender você. Eu vejo a mão do Senhor trazendo cura física, emocional. Eu vejo a mão do Senhor repreendendo o inimigo, abrindo portas, caminhos, restituindo aquilo que em algum momento o inimigo roubou. sarando as feridas de dentro do seu lar, da sua família. Eu digo para ti, com toda autoridade, como homem de Deus e profeta, Deus vai surpreender você nas próximas horas. Deus vai mostrar para ti, amado, a direção. E você vai retomar a caminhada em direção ao melhor de Deus para a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Porque eu sei que neste momento, as obras do inimigo estão caindo por terra. Este homem e esta mulher, esta família, desde a mais tenra criança, até o varão e a varoa mais experientes, estão sendo cercados agora por muralhas de unção, de poder, de autoridade, de fogo e de glória. E o anjo do Senhor está, meu Deus, com a espada desembanhada, destruindo as obras do mal e abençoando a vida deste homem e desta mulher. E é para a glória do teu nome que assim oramos. E já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Queridão, queridona, se você puder, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário. Se você ainda não me segue, não está inscrito aqui no canal, é de graça, é só clicar aí e já começar a seguir a gente. Clica no sininho das notificações, lá em cima, todas, lá, todas as notificações. Aí tudo que a gente fizer por aqui, o YouTube vai te comunicar, vai te avisar, em nome de Jesus, tá bom? Se você puder, compartilha, manda para muitas pessoas esse vídeo. Deixa Deus te usar, seja um canal de bênção, em nome de Jesus, tá bom? Beijão grandão, abração fortão, fica com Deus e até um próximo vídeo. Tchau.